Bem, a próxima pergunta foi a seguinte, a pessoa me disse que já ouviu falar que os suíços são muito frios, assim não é um povo calorento igual os brasileiros, eu não vou dizer que é verdade e nem que é mentira, porque pessoas frias e quentes, pessoas boas e ruins existem no mundo todo, gente, então não vamos generalizar, né, porque muitas pessoas tiveram experiências ruins com os suíços e outras tiveram experiências boas, como eu, eu não acho que eles são assim, existem pessoas realmente que são frias e não estão nem aí para o seu sentimento, para você, mas realmente tem isso, isso sim, que se importa, que se comporta como um brasileiro, o meu marido mesmo, ele é muito brincalhão, eu digo para ele que ele é um brasileiro, porque ele brinca muito, ele é muito engraçado e a gente se importa, assim, com o sentimento do outro, eu tenho amigos suíços também, que são brincalhão e tem esse nosso jeito, mas realmente existem pessoas que não se importam, mas não vamos generalizar, tem brasileiro que é assim, tem português, tem francês, então é no mundo todo, então eu acho que isso é muito relativo, mas se for para falar da maioria, a maioria é frio, mas existem pessoas sim, que são gentis, que são amáveis, amigáveis e se importam sim com você, então não perca a esperança.